A décima edição do Piruá, a tradicional ação de vendas de pipocas, promovida pelos cursos de comunicação da Faculdade do Vale de Avaré, aconteceu na noite de 24 de novembro. Alunos dos segundos períodos de jornalismo e publicidade e propaganda criaram estratégias mercadológicas e de marketing na comercialização de um produto em comum. Com uma proposta caipira, a barraca Piporca ofereceu o convo de pipoca amanteigada com torrismo, além de paçoque refrigerante. Já a equipe da barraca Pipocaria Gourmet comercializou pipocas com ovo maltine, leite ninho ou com sal rosa do Himalaia. A barraca Vale da Pipoca investiu na venda de pipocas acompanhadas com doritos ou Nutella e focou nas vendas antecipadas. Enquanto a barraca Los Pipoqueiros escolheu a temática mexicana e ofereceu pipocas com molho de queijo nacho, limão e salsicha e uma opção com pimenta. Sorteios de convites para casas noturnas, day use em hotéis, brindes surpresas e shows musicais também integraram a programação do décimo piruá. Todo o trabalho desempenhado pelos universitários foi avaliado pelos professores Marco Apolônio e Jéssica Rossi, em conjunto com outros docentes. Bom, o décimo piruá de publicidade e jornalismo é um evento que se trata de um trabalho prático que os alunos estão desenvolvendo na disciplina de marketing, em que eles têm que criar uma empresa e oferecer um produto por meio de uma estratégia. Essa estratégia pode ser por meio do produto, praça, preço ou promoção. A partir disso, então, eles criaram uma empresa e uma estratégia para oferecer o mesmo produto, mas de forma diferenciada. Então, eles criaram todo o processo desse trabalho e a estrutura do plano de ação. Eles obtiveram patrocínios e apoio para conseguir montar a proposta, oferecer o produto no dia. Então, eles estão executando agora o processo, que é o evento, o décimo piruá, e depois eles vão fazer uma avaliação ao final. Nessa avaliação, a gente vai avaliar diversos aspectos, como a estratégia usada, a arrecadação de dinheiro, a apresentação do produto, dentre outras coisas. Os apresentadores Marquito Razini e Guta Barbosa, do programa Sabores da Terra, da Dovale TV, também participaram do piruá com a gravação de um programa especial. A coordenação dos cursos de zootecnia e agronomia da Faculdade do Vale de Avaré promoveu o primeiro dia de campo, realizado na querência K3R, em parceria com a empresa Minermais e com a Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp de Dracena. Nutrição de Equinos foi o tema abordado pela doutora Cátia de Oliveira, referência em nutrição e comportamento animal e coordenadora do projeto Horses Move. Bom, hoje aqui nós estamos na querência K3R, nós vamos fazer o primeiro dia de campo de nutrição de equinos. Então, é a primeira atividade fora, assim, que a Faculdade, que o curso de zootecnia faz. É um dos primeiros eventos que a gente faz como dia de campo. Então, qual que é o objetivo desse dia de campo? A gente quer trazer proprietários, técnicos, professores, os nossos alunos, e para o pessoal já começar a ir convivendo nessa área de nutrição, certo? Que o foco da zootecnia, uma das diretrizes é nutrição animal. Então, hoje nós escolhemos os equinos, tá? Como uma primeira etapa dentro da nutrição para fazer, porque nós temos uma parceria com a empresa Minermais e os proprietários da querência K3R, eles são nossos ex-alunos no curso de agronomia. Então, nós achamos importante, né, a gente estar presente aqui, porque nós estamos prestigiando os nossos alunos e trazendo os nossos alunos também para vivenciar o que eles podem sair daí, depois de formados, para eles poderem estar fazendo, né? Tentar implantar também essa parte de empreendedorismo dentro dos nossos alunos. Então, nós vamos falar sobre nutrição de cavalos, né? Não só a visão mais geral, e sim uma visão mais detalhada, né? O que seria essa visão detalhada da nutrição de equinos, né? A gente vai tentar trazer informações de como é importante a alimentação do feno, não só do concentrado desse cavalo. Que tipo de energia que esse cavalo, atleta, vai receber. Isso interfere na produção de energia durante o exercício. Essa energia, ela pode interferir no comportamento do cavalo. A gente tem esportes em que se eu tenho um cavalo mais, mais, mais ativo, não é o que eu gostaria, né? Então, o tipo de energia que a gente fornece interfere no desempenho desses animais. Quantidade de substrato parado no trato de histório. Será que tem interferência ou não? Se o meu cavalo participa de uma prova que dura 17 segundos, será que se ele estiver carregando o peso morto no trato de histório é bom ou é ruim, né? Então, trazer essas questões que geralmente passa despercebido sobre a nutrição de equinos. O evento reuniu produtores, empresários, docentes, estudantes do ensino técnico e alunos do curso de zootecnia e agronomia da Eduvago. Além de conhecer as novas técnicas na área, os participantes também puderam observar o resultado de dietas, com a demonstração de diferentes tipos de cavalo e ainda aprender sobre modelos de pastagens. A convite do advogado Dr. Wagner Bertoli, professor do curso de Direito da Faculdade Eduvale e apresentador do programa Direito e Cidadania da Eduvale TV, o Dr. Luiz Flávio Gomes, esteve em Avaré para ministrar uma palestra gratuita aos estudantes de Direito da instituição. A atividade de hoje, o professor Luiz Flávio Gomes, ele veio a Avaré e ele está divulgando o livro dele e vai fazer uma palestra hoje à noite para nós. Ele vai tratar da Lava Jato e de diversos assuntos políticos do momento. Isso é de suma importância, não só para os nossos alunos da Faculdade Eduvale de Avaré, mas também para toda a sociedade. Porque o professor, ele tem um conhecimento muito grande e ele vai tratar desse assunto, de uma amplitude que interessa a todos. Como está a nossa política, que rumo que nós vamos tomar na política e o que, se nós não tomarmos providência, deixarmos essa bagunça, essa ladroeira que está aí na política, qual é o fim que nós teremos? O pior. É uma oportunidade fantástica que essa noite oferece, por meio da Faculdade Eduvale, de trazer uma figura bastante conhecida no mundo jurídico, que é o doutor Luiz Flávio Gomes. Além de ter um conhecimento técnico fantástico a respeito do direito em si, ele atuou na magistratura, no Ministério Público, advogado e hoje um jurista de renome, vai ser muito interessante entender a visão dele da política atual, da situação social do Brasil, das movimentações, enfim. Tanto é que o tema é bastante interessante, ele vai falar sobre a Lava Jato. Então, estou ansioso para saber como ele, com tanta larga experiência, com uma larga experiência, como promotor de justiça e juiz, como ele enxerga todas essas situações. A corrupção no poder legislativo, bem como no executivo, e a atuação do judiciário em relação a todas essas coisas que vêm acontecendo. E como o direito evolui de acordo com a sociedade, com as movimentações sociais, etc., eu creio que ele vai trazer muitas situações e muitas colocações interessantes para nós, de como o direito pode resolver essas situações, enfim. Estou ansioso. Luiz Flávio Gomes também conheceu o estúdio da Duvale TV, onde gravou o programa Direito e Cidadania. No período da noite, os universitários tiveram a oportunidade de assistir à palestra que teve como finalidade debater a realidade política do Brasil. Ética, cidadania, novas lideranças, as investigações da Operação Lava Jato e seu mais recente livro, O Jogo Sujo da Corrupção, foram assuntos em pauta na palestra realizada na Câmara de Vereadores da Estança Turística de Avaré, que também contou com a presença de autoridades, lideranças, munícipes, convidados e a imprensa. Nós estamos falando da Lava Jato em consequência da corrupção. Isso significa que é um problema que afeta todos os brasileiros, e todos os brasileiros precisam ter consciência de como sair deste problema. E a saída desse problema é o império da lei, é cumprir a lei, a Lava Jato está fazendo isso, mas a Lava Jato não vai conseguir prender todo mundo e impedir a corrupção. E, rapidamente, conclusão, nós também temos responsabilidade deste processo. Nós vamos votar, o ano que vem é ano de eleição, é ano de estar firme, todos nós conscientes, para quê? Para fazer uma cidadania vigilante e fascinar aqueles que não merecem estar nos governando por problemas de corrupção. No fundo, é isso, a síntese é nossa, é essa. Falo muito em voto faxina para 2018, fascinar é fascinar corrupto, não queremos mais isso, mas a responsabilidade nossa é grande e temos que ter consciência de que a mudança é o nosso dedo lá na urna, naquele minuto que nós temos dentro da urna. Ferramentas administrativas utilizadas para a melhoria de procedimentos empresariais internos, de planejamento e também para o controle de qualidade de trabalho foi o tema de uma oficina com uma série de seminários apresentados pelos alunos do quarto período do curso de administração da Faculdade Eduvale. Em sala de aula, a professora Fernanda Pazzini, responsável pela disciplina Métodos e Sistemas Administrativos, avaliou as apresentações que deveriam fugir do padrão clássico. Hoje foi proposta uma oficina realizadas pelos alunos, eles foram subdivididos em seis equipes, essas equipes receberam matemática referente a Métodos e Sistemas Administrativos, que são as ferramentas que um administrador pode utilizar para a sua tomada de decisão ser mais eficiente, eficaz e rápida. Então, hoje eles estão demonstrando as vantagens e desvantagens dessas ferramentas, e a sua aplicabilidade, ou seja, estão fazendo uma simulação de uma atividade real. reengenharia com foco em estruturação organizacional, manualização, benchmarking, just-in-time, 5W2H, foram alguns dos assuntos em pauta em demonstrações de maquetes, teatros, dinâmicas, processos lúdicos e vídeos. Nosso grupo ficou com a manualização e nós dividimos ele por conceito, métodos, vantagens e desvantagens. Nós fizemos um vídeo com o tema dos jogos mortais, foi para fazer um diferencial, a professora pediu para inovar, estava esperando uma coisa bem diferente, acredito que nós vamos chegar no objetivo que ela queria. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.